Eu tenho fama de bandido Ai, maldito aquele beijo Que eu dei sem intenção Me fez se apaixonar Laiá, laiá, laiá Não sabia que ela beija bem A T.T. Não sabia que ela faz tão bem Sabes como é Não sabia que ela beija bem A T.T. Não sabia que ela faz tão bem Sabes como é Ei, garoto Não me peça mais silêncio A cada dia mais desejo De estar ao seu lado Se não é amor que eu estou a sentir Deus que mande raio em mim Eu já não aguento E por mais que eu tente nega Como nos meus amigos falam Se já sou teu pago Ai, maldito aquele beijo Que eu dei sem intenção Me fez se apaixonar Laiá, laiá, laiá Não sabia que ela beija bem A T.T. Não sabia que ela faz tão bem Sabes como é Não sabia que ela beija bem A T.T. Não sabia que ela faz tão bem Sabes como é Ei, garoto Gostei muito Obrigado E eu vou te ver Não sabia que ela é Eu vou te ver Ai, a gente Eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver